Tudo bem com vocês? Vou fazer uma aberturinha de Eudora com dicas aí do ciclo 6, tá? Tudo bem com vocês? Ai, que frio! Gente, Eudora, né? Eudora, estou praticamente na reta final, estamos no ciclo 6. Tem essa nova linha aí do resgate imediato que está fazendo um sucesso por aqui. Já tenho cestas vendidas para dia dos namorados. Vou falar de algumas dicas aqui hoje de Eudora. Mas antes de eu mostrar o que veio da Eudora, aqui de tirar as caixas da frente, eu vou mostrar essa dica aí para o dia dos namorados com o que? O novo imense, exatamente, ó. Olha essa cesta com o novo imense, essa fita maravilhosa para o dia dos namorados. Coloquei uma necessaire da persegura da O Boticário, coloquei o novo imense, o hidratante e um sabonete com a tag da O Boticário do ano passado, dois coraçãozinhos e uma mão entrelaçada. Ficou linda, né? Olha que coisa mais fofa que ficou essa cesta. Gente, esse imense, a proposta dele, ele é para aquela mulher, né, que trabalha no escritório. Ele é uma pegada, assim, mais leve, uma coisa mais sutil, mas que ao mesmo tempo também ele arranca elogios, tá? Mas não é aquele perfume, tipo, vamos dar um exemplo, é, Una, né, que você chega chegando. Mas é um perfume elegante, é um perfume que você consegue trabalhar com ele em locais fechados tranquilamente. que a gente usaria, super usaria, tá? Então ele é para aquela mulher que não gosta de perfume tão forte, tão chamativo. Uma coisa mais, mais sutil, uma coisa mais, mais, como que se diz? Uma coisa que não é tão, né, forte assim. Ele é mais sutil, ele é mais leve, é um perfume mais leve. Pronto, tá? O que vocês acharam dessa cesta? Vou estar mostrando algumas dicas aí de cesta masculina para vocês no próximo vídeo, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que que chegou por aqui. Vamos lá? O ciclo de Eudora é esse, com essa linha de lançamento. Já tenho cesta que namorado me pediu para dia dos namorados com essa linha inteira, tá? Já entreguei algumas coisas dessa caixa. Essa é a visão da caixa, tá bom? Peguei pincel da Nina para poder fazer cesta, porque aqui no dia dos namorados eu faço muita cesta de produtos da Nina e sai, tá, gente? Peguei essa paleta da Nina também. Peguei esse lançamento da Nina. Onde é que a gente vai parar com a Nina, né? Gel de limpeza da Nina, que tá lindo. Até montei uma cesta e postei no meu Instagram e postei também no meu TikTok. Peguei um batom da Nina pensando em montar cesta. Peguei um massageador também da Nina. Para mim, mas eu já vou montar cesta com ele e depois eu peço para mim, tá? Aí nessa caixa aqui vieram cinco kits desse lançamento. Eu já entreguei três. Tem um aqui na mesa que é para montar kit. Então aqui tem duas máscaras. No caso são... Opa! Calma aí. Eita! No caso são três máscaras, porque é que tem uma linha ali na mesa. Três máscaras. Aí tem três... Três xampuos. Ó, três xampuos. Eu peguei o completo, tá? A água lamelar. Foram três. Eu já entreguei duas. Se tem um aqui ainda. Condicionador. E... Só. Aí eu pedi esse iconograma, porque a minha cliente quer o xampu e o condicionador. Eu só tinha um condicionador aqui. Aí nessa caixa aqui, eu peguei o Reconstrói Refill de 400. É que a minha cliente pediu. Xampu e condicionador. Aí nessa caixa aqui veio de brinde essas amostras. Resgate imediato. Veio uma, duas, três, quatro. Veio cinco aqui, ó. Eu já tinha comprado dela, mas essa daí eu ganhei. A máscara turbo da Eudora tá na promoção nesse ciclo. Eu peguei três, querendo pegar mais. Esse pedido aqui, gente, eu só paguei... Quanto? Acho que 17 reais. Por causa do Posso Mais. Então foi um pedido bem alto. Mas eu só paguei 17 reais, tá? Eu peguei esse batom aqui da Eudora. Inclusive, hoje eu tô com batom da Avon. Power Stay da Avon. Vermelhaço. Eu peguei esse rosa Paris da Eudora e peguei esse bordô intenso, que é pedido de cliente, tá? Aí aqui veio de brinde algumas sacolas. Dinheiro uma, duas, três, quatro sacolas de brinde. E a revista nova já pra gente. Tô vendo que tem a linha Lapierre, que vai vir em lançamento aí no próximo ciclo. Tem alguns lançamentos legais aqui, tá? Nessa caixa, gente, foi só isso aqui, tá bom? Aí eu quero falar pra vocês também uma dica sobre Clube 6. Daqui a pouco eu falo sobre o Clube 6 Voyage, que tá aí como presente do Dia dos Namorados. Que é um kit que tem feito muito sucesso aqui desde o Dia das Mães. Eu tenho vendido o Clube 6 e continuo vendendo ele. Parece que tá escuro hoje o vídeo, né, gente? É porque aqui o tempo tá tardia, mas tá bem chuvoso, chovendo e muito frio. Então, essa caixa aqui, as caixas da coisa... Ah, meu Deus. Então, é um problema, ó. Vem um produto nessa caixa. Na verdade, quando eu fechei o pedido, eu tenho até que ver a nota desse produto aqui, hein? Ó, quando eu pedi esse produto aqui, eu pedi shampoo e condicionador de um litro, não tinha em máscara. Aí pedi shampoo e condicionador de 400 e tinha. Aí agora só chegou pra mim o condicionador. O que eu vou fazer sem condicionador? Deveria nem ter mandado, né? Agora eu tenho que ver o meu boleto, o que eles fizeram. Se eles cobraram os três itens ou eles me cobraram só um. Não é um absurdo isso? Esse é o problema da Eudora, tá, gente? Infelizmente. Vamos pra terceira caixa. Ô, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? É... Como é que vocês estão? Como que tá a preparação pro Dia dos Namorados? Eu confesso que não é uma data que eu vendo muito, mas eu sempre falo. Nós precisamos vender, ou precisamos postar, precisamos criar expectativa no nosso cliente pra poder virar uma data que a gente vende. Porque quem não quer presentear uma namorada com uma cesta dessa? Você que é casado não vai fazer uma cesta pra dar pro seu marido? Então, a gente precisa incentivar os nossos clientes que casamento é namoro, que o marido tem que dar presente e que a mulher também tem que dar presente. e assim vice-versa, entendeu? Então, vamos aí... É... Acender, né? A... A paixão no relacionamento, no casamento. Não é só namorado que tem que dar presente, né? Eu costumo falar, eu falo pro meu marido, compra presente pra mim, tá? Melhor, mas você pode comprar o que você quiser. Eu não quero o que eu quiser. Eu quero que você compre. Que coisa! Ai, mas eu não sei o que dá pra você. Sabe sim, se vira. Mas eu quero. Gente do céu! Vocês não sabem! Eu não vou colocar o código, porque aqui pra mim ele não tem mais, ó. Eu peguei 60 sacolas, que tava lá a R$0,99. Foi a minha amiga Mix que me falou que tava disponível e eu peguei. Então, nesse pedido só veio esse... Esse pafão Eudora, o Eudora Roxo. Será que eu pedi errado? O Eudora Roxo, que tá aqui, ó. Ralei-me. Ó, pedi esse pra cliente. Olha a sacola de R$1,00, gente. Eu não acreditei. Eu peguei logo R$60,00, porque é uma sacola bonita. Olha que sacola linda, que foi a sacola de mães aí. Vou guardar as tags pro ano que vem usar em mãe, porque agora, atualmente, eu vou usar só a sacola, porque já passou o dia das mães. Olha como vem. Ó, vem essa etiqueta linda que eu vou tá guardando pro ano que vem pra mães, tá vendo? Vem essa daqui também, Feliz Dia das Mães. Eu guardo tudo. E a sacola, gente, eu uso normalmente, porque a sacola não tá escrito nada, ó, no Dia das Mães. Tá vendo? É uma sacola perfeita, bonita, grande e linda. Olha isso. Por R$1,00, comprei. Comprei porque aqui, a minha vinda da Eudora, ela tem aumentado cada dia mais. Então, eu investi em sacola. Então, tá aqui, ó. Nem vou tirar da caixa. São 60 sacolas que eu peguei. Muita sacola. Socorro, Deus. É muita sacola, gente. Olha aqui, ó. Calma aí. Ó. É muita sacola, gente. Meu Deus do céu. Ó. Então, foi um pedido só de sacola, ó. Tá vendo? Muita sacola. Eu não vou deixar o código, porque pra mim aqui não tá mais disponível, tá? Então, é isso. Um pedido da Eudora, que eu comprei, pensando aí no Dia dos Namorados. Já entreguei quase tudo, já. Mas, eu queria compartilhar com vocês. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse kit aqui, ele tem feito muito sucesso. Ainda está disponível nesse ciclo 6. E quero dar uma dica pra você. Muitas das vezes, a pessoa, ela não quer o aerosol e a necessaire, como foi esse caso aqui. Gente, o que vocês podem estar fazendo? É, vocês podem... Eu vendi a colônia no valor normal. Fiquei com o aerosol e a necessaire. O que você pode fazer? Ó, nessa mesma caixa aqui, gente, vocês podem estar montando um kit nessa mesma caixa. Vocês fazem o quê? Vocês tiram... Calma aí, rapidinho. Ó, vocês tiram esse produto daqui de dentro, tá? Aí, essa caixa aqui, ó, ela não vem escrito nada. O que tem dentro, tá vendo? Ela não tem nada. Só tem aqui na capinha, ó, que diz o que vem dela. Como agora eu não tenho mais a colônia, eu vou descartar esse produto. E o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco seda nesse produto aqui, ó. Coloco seda nesse produto. Coloco seda nessa caixa. Vou colocar seda, que eu tô sem seda aqui pra mostrar pra vocês como ia ficar legal. Aí, vocês colocam a necessaire. Ó, como é que eu vou mostrar mais ou menos como é que vai ficar, ó. Ó, vai ficar bem fofinho. Aí, você pode criar um segundo kit, ó. Você pode colocar a necessaire nessa caixa e o aerosol, que tá perfeito, ó. Virou um segundo a opção de presente. Aqui, o que que eu faço? Eu coloco dentro de um saco transparente e aqui em cima eu coloco um laço bola, marrom. E vai ficar um novo kit aí maravilhoso. Não é uma sugestão boa de presente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo, das dicas. E me contem como é que estão a preparação do dia dos namorados aí pra vocês. Como é que está? Quero saber, tá bom? Espero que vocês estejam bem animadas. Espero que vocês estejam criando uma estratégia aí com o que vocês têm, que é o foco, né, da gente. E é isso. Que Deus possa abençoar grandemente cada dia mais a nossa vida, as nossas vendas, tá? Beijo. Se inscreva no canal, assina o sininho e não esqueça de acionar o sininho mesmo pra quando eu estar postando os vídeos aqui você estar recebendo a notificação, tá bom? E você não me conhece ainda, me chamo Luciene.